A situação do abastecimento hídrico em Monte Carmelo está preocupante. O nível dos reservatórios está cada vez mais baixo. A gente se encontra num período crítico, porque é a maior estiagem dos últimos 90 anos. Monte Carmelo não está diferente do estado, ou mesmo do Brasil. A gente se encontra hoje com a redução do volume de água, tanto na captação superficial, como é aqui, a gente está aqui agora na captação principal da cidade, que é a Mumbuca, quanto no abastecimento por postos artesianos. Porque nessa época o consumo aumenta devido ao calor, às vezes a população também desperdiça muito. Então eu queria até deixar um pedido à população que não lave a rua, que se economize, porque essa água que você está jogando na rua pode estar faltando posteriormente para você ir até beber. Então a gente pede que tenha essa consciência a população. Para ajudar a população deve seguir as regras básicas, economizando a água. Devido às condições climáticas, o consumo, ainda mesmo nesse período que era para ser de economia, aumenta, que é um dos problemas também que a gente encontra. E chuvas, a última chuva, por exemplo, em Monte Carmelo, foi dia 4 de junho, com o intervalo anterior de mais 30 dias. Então foram poucos milímetros, só 8 milímetros nesse dia 4 de junho. Então a gente pede à população que nesse período deixe o consumo um pouco mais baixo, economizando assim, vai distribuir melhor para a população essa água. Porque nesse período, em vez do consumo per capita cair, ele aumenta muito. Então ele fica bem acima do que seria normal. Aí a gente pede à população, através das redes, de imprensa, tudo, essa colaboração, porque não é simplesmente um pedido. É porque o período é muito crítico, né? E a gente tem que ficar de alerta para que não aconteça racionamento. Monte Carmelo consome cerca de 18 milhões de litros de água por dia. Esse volume daria para abastecer uma cidade de 100 mil habitantes. Porém, devido ao desperdício, esse volume não está sendo suficiente para atender toda a população. Por isso que a gente pede que se faça economia. Porque nesse período, o próximo mês, mês de setembro, ele costuma ser mais crítico. Porque costuma ser o último mês de estiagem. Mas, devido à situação climática que a gente se encontra, a gente não tem previsão. Se realmente vai ter chuva para setembro, o que agrava mais a situação. Outra situação que deve ser olhada com atenção é a perfuração de poços artesianos sem ontorga. Essa perfuração desenfreada, sem o controle dos órgãos de licenciamento, talvez sim possa acontecer de correr um risco maior de estar acontecendo algum problema futuro. Porque com relação ao serviço público, todos os postos que são perfurados são licenciados, os autorgados, conforme as normas vigentes. Então, muitas pessoas perfuram os poços sem os meios legais. Aí onde pode futuramente acontecer algum problema na demanda dessa água.